Não é pecado te amar Mas eu cansei de erros meus Eu juro que não vou tentar Superar todos os beijos seus Não é pecado te amar Mas eu cansei de erros meus Eu juro que não vou tentar Superar todos os beijos seus Você não me perdeu Eu cansei de afirmar Ah, ah, o problema sou eu Eu não me deixe chorar Ah, ah, você não me perdeu Eu cansei de afirmar Ah, ah, o problema sou eu Eu não me deixe chorar Ah, ah, eu resolvi partir Pelo mundo afora eu me lembro bem Foi nesse caminho que eu te encontrei A chuva nunca foi motivo pra parar Nunca pensei que algo fosse me mudar Coração de pedra sabe eu te vi Mas me dá algo forte quando cê sorri A gente não combina Mas eu persisti O meu mundo caiu quando eu te beijo Leva da ganância eu te encontrei Eleva do meu ego eu te procurei Sente sua falta e não te achei Chorando a noite na primeira vez Gosto do doce eterno, sinto do seu beijo Gosto da magra, sinto do arrependimento Nem tenho mais chance pra sentimento Não tenho mais chance pra sentimento Leva da ganância eu te encontrei Eleva do meu ego eu te procurei Sente sua falta e não te achei Chorando a noite na primeira vez Gosto do doce eterno, sinto do seu beijo Gosto da magra, sinto do arrependimento Não tenho mais chance pra sentimento Só a noite ainda posso te encontrar Nos meus sonhos onde você vai estar Não tô longe, bebe aqui é meu lugar Não, não chora, eu juro tudo vai mudar Só a noite ainda posso te encontrar Nos meus sonhos onde você vai estar Não tô longe, bebe aqui é meu lugar Não, não chora, eu juro tudo vai mudar Você não me perder, eu cansei de afirmar O problema sou eu Eu não me deixe chorar Você não me perder, eu cansei de afirmar O problema sou eu Eu não me deixe chorar Normal, o meu mal, seu mal, final Amanhã de manhã Normal, o meu mal, seu mal, final Miela e seu mal, normal O meu mal, seu mal, final Amanhã de manhã, normal O meu mal, seu mal, final Miela e seu mal, final Não é pecado te amar Mas eu cansei de erros meus Eu juro que não vou tentar Superar todos os beijos seus Não é pecado te amar Mas eu cansei de erros meus Eu juro que não vou tentar Superar todos os beijos seus Mulher e seu mal, final Amém.